Bom dia, galera! Salve, salve! Thiago Daz aqui no Brasil, aqui no canal. Tô acordando ainda, galera, por isso a voz grave. Bom, seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo, porque faz um tempo que eu fiz o tutorial da respiração do método Wim Hof. E no tutorial, embora tenha sido apreciado por muitas pessoas, eu venho, assim, de acordo com a prática, adaptando um pouco as respirações, vendo o que funciona mais pra mim, e não só as respirações, mas a rotina como um todo do método Wim Hof. E nessas também a gente vai colocando, enfim, uma virgulazinha ali, um ponto e vírgula ali, de acordo com a experiência de cada um. Eu acho que isso é super saudável, eu acho que método nenhum deve ser, assim, engessado. Mas, primeiro, antes de falar as alterações, eu quero falar o seguinte. É importante você seguir o protocolo oficial, vamos chamar assim, de quem criou o método, no caso, o Wim Hof, porque só a partir da fundação, da base, da prática fundamental, você vai realmente com a prática e conseguindo implementar. Se você começar a implementar antes de consolidar o básico, aí bagunça, né? Então, a ideia é você fazer o protocolo mesmo, como ele ensina, e eu procurei ser o mais fiel possível naquele meu primeiro vídeo, tutorial. E agora eu estou sentindo a liberdade de poder experienciar um pouco e sentir, ouvir meu corpo, né? Porque quando eu não conheci o método ainda, eu não tinha parâmetros, né? Bom, então vamos lá, para a prática. A prática é o seguinte, eu venho fazendo três minutos de hiperventilação, tá? Então, eu não sigo aquele número de 30 ou 40 respirações, porque em algum momento eu vi o Wim Hof falando três minutos, três minutos eu acho um tempo legal. Só que a diferença é que eu venho dividindo, venho dividindo, venho dividindo, isso, venho dividindo, em português que é chique demais, né? Esses três minutos em sessões. Então, por exemplo, o primeiro minuto, o principal foco para mim é encontrar profundidade. Porque, por exemplo, se você tentar fazer uma hiperventilação rápida, sem ter profundidade, você vai sentir que depois de, sei lá, 30 respirações, você não conseguiu respirar direito, você não conseguiu absorver o ar, o oxigênio. Então, esse primeiro minuto, eu faço bem lento, assim. Olha o meu abdômen. E detalhe, no primeiro vídeo eu fazia só o abdômen, mas eu estou procurando cada vez mais fazer a respiração completa. Então, expandi o abdômen. Aí depois a caixa torácica. E conforme está a situação do meu nariz, eu procuro fazer só nasal. Eu quero preencher o máximo a capacidade do meu pulmão pelo nariz, porque o nariz tem todas as implicações, né? Ele libera óxido nitroso, que deixa os vasos sanguíneos mais dilatados, por sua vez você absorve mais oxigênio, tá? Então, o primeiro minuto é profundidade que conta. Segundo, para mim, tá pessoal? Segundo minuto, profundidade e um pouco mais de intensidade. Então, mais ou menos o segundo minuto anda assim. Continua com a respiração completa. Mas você viu que a frequência já aumenta um pouco mais, tá? Também só nasal. O terceiro minuto, aí esse sim, eu vou focar muito mais na intensidade e vou colocar, respirar pela boca e pelo nariz juntos, tá? Então, mais ou menos nessa pegada aqui, ó. Percebeu que eu tô respirando pela boca e pelo nariz? É possível? Claro que é. Eu gosto de fechar a boca, eu nunca... Isso aqui não funciona pra mim, então eu faço esse... Parece que me dá mais força, mais intensidade. E eu só concentro em inspirar o nariz, pelo nariz. Então, eu tô aspirando o ar pela boca, mas eu coloco a atenção no nariz. Então, eu faço 30 segundos nessa intensidade. Nos últimos 30 segundos, pra completar o terceiro minuto... Eu aumento a frequência. E nos últimos 10 segundos... E eu vou como se minha vida dependesse disso. Mas o detalhe é que eu já ganhei, eu já galguei profundidade nesses 3 minutos ou 2 minutos e 50. Então, assim, eu estou realmente preenchendo toda a capacidade pulmonar que é possível. O último momento, o último suspiro, a última respiração, eu faço da seguinte forma. Bateu 3 minutos, eu... Respiro pleno e solto. Aí eu solto de exaurir. Sacou? Sacou? Então, o último. Eu inspiro profundo e solto, 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 murcho tudo. Viruva, passa. Contrai o abdômen o máximo que eu puder. E aí eu inspiro uma vez mais. E solto os 60, 70% que o Wim Hof recomenda. E aí, entro na zona zen. Tem uma manha. Para quem quer e quem gosta. E tem vários benefícios também. Vamos ver. Esse vídeo já está em 7 minutos, eu não vou editá-lo. Mas eu acho que eu vou comentar dos benefícios que tem quando a gente segura a respiração. Bom, eu não vou arriscar dizer que segurar a respiração com os pulmões cheios tem menos benefício do que você segurar a respiração com os pulmões vazios. Mas eu vou falar algo que eu aprendi com o Niraj Naik, do Soma Breath, que é uma modalidade muito interessante. Por isso daí eu também estou experienciando com outras modalidades. E de acordo com o Niraj Naik, do Soma Breath, a retenção vazia, o fato da gente aumentar gás carbônico no nosso corpo, faz com que os nossos vasos sanguíneos dilatem muito mais. E por sua vez a gente consiga absorver muito mais oxigênio. Então amanhã, depois a gente vai falar com mais propriedade sobre isso, eu quero até ver se eu consigo fazer uma entrevista com o Niraj, que é um cara super acessível. Enfim, isso para outro vídeo. Mas agora eu queria dizer o seguinte. Enfim. Se você quer aumentar um pouco a capacidade sua de retenção, o que eu faria na última respiração? Então você inspira tudo. E aí você contrai as três bandas. O que é contrair as bandas? Fechar o períneo, contrai o estômago, engole e vira a panela de pressão. Solta. Inspira de novo. E aí solta os 60%, 70% e fica em retenção. Você pode fazer essa... Ixi, avião passando, galera. Enfim. Você pode fazer esse efeito que, na verdade, é parte da prática do tumor. Espera aí, vou pausar. Beleza, passou. Então, você pode fazer esse tumor, no caso, você inspirar, fecha o períneo, contrai o estômago, engole, fecha a glote e pressiona no final de cada minuto. Isso vai também aumentar o seu tempo de retenção. Isso eu aprendi em um vídeo com um gringo, um negro, que eu não lembro o nome dele. Um cara super esportista, super fera, mas eu não vou lembrar o nome dele para deixar aqui como referência. Me desculpe. Bom, se você fizer isso a cada final de cada minuto, esse tumor, ainda no período da hiperventilação. Estamos falando da primeira fase do método Wim Hof nos três primeiros minutos. A minha experiência foi que aumentou, sim, a capacidade de retenção. Tá bom, vamos lá. Soltou tudo o ar, relaxou, você vai ficar na zona zen. O que fazer nessa zona zen? Mentalmente falando, lógico. Bom, para mim, eu gosto nesse momento de orar, de me imaginar sentado com os meus mestres, meditando no topo do Himalaia. Eu procuro não entreter pensamento nenhum, na verdade, porque você está super oxigenado. É bem pouco provável que você vai ficar com a monkey mind, com a sua mente de macaco. Mas, caso isso aconteça, eu foco a atenção no coração. Literalmente. Sabe? Não sei se vocês já fizeram Vipassana, quem já fez Vipassana sabe do que eu estou falando. Simplesmente eu escaneio essa parte aqui, torácica. Inclusive, aqui com a camiseta de um dos meus mestres. Meu grande mestre, Sri Ramana. E eu fico observando as sensações na área torácica aqui, no meu coração. E isso me ajuda a estar sem pensamentos. Se não, eu imagino eu e o Ramana no alto da montanha. Enfim. Contemplativo. Nada de pensamento. Nada de tentar, enfim, resolver os problemas do dia com a mente. Nada. É nada. Nada. Isso é a minha prática. E fico no nada até eu aguentar. Agora, é interessante. Quando a gente começa a reter o ar, tá? O ar, a retenção tem três fases. E isso eu aprendi com um nadador de freediving. A primeira fase é que você já começa... Você acha que acabou o ar, você quer respirar novamente. É aquele ato reflexo que você quer respirar. A segunda fase é que começa a ficar... Assim, você sente que já está se prendendo o ar. Tipo assim, a primeira fase foi o primeiro reflexo de respirar. Claro, a gente está oxigenado. Esse reflexo vai demorar lá depois um minuto, um minuto e meio, por aí. Depende da capacidade pulmonar de cada um. Na segunda fase, você sente que você já está fazendo esforço. E é geralmente onde a gente respira novamente. Mas eu aprendi que tem a terceira fase da retenção, que é quando você começa a sentir uns espasmos no abdômen, que na verdade é o seu diafragma tentando empurrar oxigênio para o seu cérebro. E também os seus músculos intercostais. Eles começam a dar uns espasmos. Segundo esse nadador e segundo vários praticantes do freediving, a gente consegue ainda suportar pelo menos uns sete espasmos desse antes de desmaiar. Só que a gente não vai desmaiar, porque nesse momento que você começar a sentir esses espasmos, você já deve estar realmente ficando naquele ponto extremo, você vai ser impelido a respirar novamente. Por quê? Porque o CO2 subiu de tal maneira que ele que desencadeia uma nova respiração. Então o CO2 é muito importante. Então a gente aumentar o CO2 dentro do nosso corpo é muito, muito, muito saudável. De novo, eu quero fazer uma entrevista com o Niraj, que ele vai estar ensinando, explicando o porquê disso. E aí fica atento nas notificações, que sempre, não sei quando isso vai acontecer, o cara é super busy, super ocupado, mas uma hora vai sair. Eu já entrei em contato com ele. Vamos lá. Então, soltou o ar, reteve, passou as três fases, ou talvez as duas, o comecinho da terceira, porque realmente é difícil você suportar esse desconforto. Pelo menos para mim tem sido. Às vezes eu não chego nessa terceira fase. E dá para continuar. Mas assim, o instinto de respirar e o instinto de algo dizendo para você, cara, você vai morrer, para com isso, é muito forte. Outro dia eu estava assistindo o David Blaine, que é aquele ilusionista inglês. E, cara, o cara ficou por 17 minutos dentro de uma bolha de água. Mas tudo bem que ele respirou oxigênio puro, que também aumenta, claro, a absorção do oxigênio, suas células e tudo mais. Mas o ponto é que você tem que ter uma força mental, uma determinação mental muito grande para dizer, eu não vou respirar até realmente eu chegar naquele ponto extremo aonde o corpo vai respirar sozinho. Porque você, antes de respirar, se você não respira, você vai desmaiar. Pessoal, eu estou falando dessas práticas extremas, nessa intensidade, mas sempre em um ambiente seguro. Pelo amor de Deus. Outro dia alguém me colocou no comentário, não, mas dá para fazer essa respiração no chuveiro? Não, não dá. Não rola. Olha onde eu estou. Sentado, de costas para a parede. Se eu cair aqui, no máximo, eu caio aqui. Acabou. Não tem nada pontiagudo, não tem nada. Olha só onde eu estou. Entendeu? Então vamos ter essa consciência. Pelo amor de Deus. Vamos se cuidar. Eu já vi coisas assim no grupo do Wim Hof. Galera fazendo hiperventilação, dirigindo o carro. Com consequência, o carro rodopiona a rodovia. Então vamos ter bom senso, pessoal. Galera mais jovem aí, vamos ter bom senso. Eu sei que a gente gosta de se desafiar, mas vamos ter bom senso. Tem gente que ama a gente. Então se não é por nós, vamos fazer por eles. Então atenção aí. Isso é uma nota de atenção. Tá, pessoal? Terceiro, segunda fase e tal. Então aí vai vir a respiração de recuperação, que é também quando a gente faz a prática do tumor. Então aí você vai inspirar. Aí eu sim, eu respiro pela boca e pelo nariz. Prendo. Contraio o períneo. Contraio o estômago. Engole. E vira a parada de pressão. E depois de... O Wim Hof fala 10, 15 segundos. Eu gosto de ficar mais um pouco. Fico uns 20, 30. Não estendo muito. Eu fico esse tempo aí. Dá para ficar muito mais tempo, porque você está super oxigenado. E reter o ar com os pulmões cheios é muito mais fácil, no sentido de te dar muito mais tempo sem ar, sem respirar, do que reter vazio. Mas tudo bem. 30 segundos para mim, fica de boa, tranquilo. E depois solto. Uma nota importante sobre essa pressão que se faz. Quando a gente faz essa pressão, aumenta muito a nossa pressão sanguínea, literalmente, porque a gente está contraindo tudo. Então, um toque, para que essa pressão não vá para a cabeça, não tenha risco de, sei lá, de estourar uma veinha, e alguma coisa acontecer, que acontece. É focar e mandar a energia lá para baixo. Lá para os seus anos mesmo, no seu perímetro. Você é como se fosse evacuar. E como você está com o estômago contraído, em vez de, entendeu? Colocar pressão na cabeça. Muito importante, tá? Eu vou contar uma cena que aconteceu comigo. Ah, não vou contar não. Mas enfim, no workshop ao vivo a gente conta, tá bom, pessoal? Aqui pelo vídeo eu não vou contar não. Mas olha, tenham atenção. Eu sei que todos vocês são corajosos, são muito fortes, sabe? Mas assim, vamos ter consciência, para a gente não se machucar. Então, manda a energia lá para baixo, tá? Não precisa também ficar, tipo, querendo, tipo, explodir, mas, né, constrói uma pressão considerável, e depois de 30 segundos, solta. você fazer um round dessa forma que eu descrevi nesse vídeo de 18 minutos, imagina, desculpa ter ocupado tanto tempo de vocês, é muito intenso. Então, geralmente eu faço no máximo 3 rounds, né? Então, para mim está bom. É uma forma muito intensa e forte de começar o seu dia. Eu comecei a gravar esse vídeo, já tinha feito um round, comecei a gravar, e já estou me sentindo pleno, tipo assim, porque realmente ele agrega um pouco mais, né? Porque, de novo, as minhas pesquisas, né, o que eu estou descobrindo com, com o protocolo, em cima do protocolo oficial do método Wim Hof, da respiração do método Wim Hof, e agora fazendo as minhas experiências empíricas aqui, tomando os cuidados, e também, é, explorando e estudando outras técnicas. Por isso eu comentei de outras pessoas que também estão trabalhando com técnicas de respiração. Galera, 19 minutos já, gratidão, gratidão pela sua atenção, gratidão pela sua audiência no canal, eu agradeço demais, dá um joinha para a gente, se você curtiu esse vídeo, se você sentiu que agregou alguma coisa nas suas práticas, ok? Compartilha com o pessoal que está fazendo o método, que curte, né, que está nesse caminho. Respiração é o nosso principal alimento, vocês já estão me ouvindo falar bastante sobre isso, não vou falar mais nada, não vou me repetir. Gratidão, tamo junto, é nóis. vamos lá, vamos lá, Obrigado.